E a gente vai jogar um joguinho de cachorrinho. E a gente, de começar a gravar, se inscreva ou não, se curte esse vídeo, vamos lá! E aí, pessoal, a gente vai gravar hoje um vídeo de joguinho com vocês, que é um joguinho que a Malu super adora. E vamos lá, Malu? Vamos começar a jogar? Então vamos compartilhar a tela com o pessoal. Começou, hein? Um, dois, três, quatro! É isso aí, Malu, é amigos, vamos lá! Sim! Pensei um bom verde! Qual amiguinho que você vai escolher? Tchau, tchau! Azul! Eu vou escolher eles? Tá, vamos lá! Primeira casinha verde! O que a gente faz nesse joguinho? A gente só faz isso! Lava a mocinha? É! Dá pra ver, mamãe! Não, não faz mais! Ah, meu Deus! É, só duas pra mim! Tá bom! Tá na boa, meu urchinho! Posso agora? Não, deixa só ele! Mas eram duas, não três! Ah, você tá molhando ele! Ah, eu tô molhando ele! Ah, eu tô molhando ele, a minha cabeça é mais! Tô molhando você! Lá, lá, lá! Tá um cachorrinho! Muito bem! Cachorrinho! Ele teca a mocinha! E também lava! Isso! A vasilhinha! Qual é a cor dessa vasilhinha? É rosa! Muito bem! Ê! É a mocinha! Consegui! Consegui! Agora, a próxima casinha, qual é a cor? Roxo! Blue! Esse é purple! Purple! O que é que tem que fazer nessa casinha? Tem que só fazer assim, ó! Molhar a plantinha? É! Uai! Não é uma flora, hein? Cata mesmo! Bate aqui! Uau! Muito bem! Próxima casinha! Pintinho! É do pintinho! Piu, 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 piu! Olha! Vai martelar o peguinho na casa! Muito bem, Malu! Uau! Iê! Vai martelar! Vai martelar! Uau! Vai martelar! Uau! Ih! Apareceu um pintinho verde! Uau! 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 Agora, Ibalão não é casinha! O que ele faz? Ele só faz... Isso! Tchau, tchau! Você pode escolher o amiguinho de novo! Hum, entendi! Não, você já fez? Vou escolher a esse! Tá bom! Depois vai vir aqui! Tá bom! Olha a pásponinha de sabão! Ih, no caso! Deixa a mamãe fazer um pouquinho? Deixa, tá bom! Opa! Olha que grande! Faz também! Qual a cor dessa bolinha? Verde! Rosa! Agora verde! Verde! E agora? Azul! Muito bem! E agora? Roxo! Roxo! Rosa de novo! Rosa! Rosa! Agora! Virilho! Uau! Mas você saiu! Sim! Porque não tava acabou! Tava demorando! E eu saí! Mamãe vai jogar também? Pode! Agora! Ah, você vai segurar o dedo da mamãe! É! Tudo bem! Ó! Quem tá levando o trem aqui? Quais são as cores do trem? Verde! Vermelho! Roxo! E? Azul! Muito bem! E a bolinha azul você vai botar onde? Aqui! Muito bem! O vagão azul! E agora? Próxima cor! Rosa! No vagão roxo! E vermelho! Rosa lá no vermelho! E aí? Enchi! A coisa acabou! Agora vamos em pequenininhos! É! Depois no outro! Uai! O que tem que fazer aqui, Maria? Eu só tenho que fazer isso! Tem que botar o... Oh! Não! Eu posso botar o... Pode botar esse aqui! O macaco tem bigode? Não! Não quero! E o piquinho tem bigode? Não! Onde você vai botar o agulha? Eu vou botar aqui! E a coroa? Eu não vou! Tá ficando estranho! Aqui! Uou! O macaco está no macaquinho! Não! Botei aqui! Pode lá! Vai! Meu amor! Agora no outro! Eu quero te curtir! Você vai trocar o bichinho? Tá bom! Agora eu quero esse! Ótimo! Vamos de cachorrinho agora! Vai lá! É uma coisa rosa! É! É uma coisa rosa que eu gosto muito! Olha! É pra encher balão! Não! Esse ficou grande, hein! Posso fazer o azul? Estourou! Muito bem! Vai ser aqui! Uu! 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 Soltinho! E agora? Qual é a casinha? A Mariela! Ah! Tem que botar ele! Não deixa a senha correr! Não! Não! Não deixa a senha correr! Não passa! Ah! A Mariela! Desce! Tá bom! Vamos jogar o bicho! Você acobre! Porque eu quero dar o bicho! Vai! Ai, que delícia Aqui, tem casinha rosa aqui É porque eu quero levantar A luz Você vai pegar a gatinha Gatinha O que é esse? É lá Eu quero te dar uma Casa rosa Eu quero tomar banho Ai, que delícia de banho O sabonete Tá fazendo muito espuma É porque é igual E no gatinho? O gatinho não toma banho? Ah, esse daí também tem que tomar banho Muito bem E a baleia? O pato O pato O pato O pato O pato E como enxágua eles agora? Pra fazer isso Ah, tá Ah, que bonitinho E o patinho E o patinho O patinho O patinho Tá fazendo o patinho Muito bem Estão limpidos e cheirosos Os patos aqui Muito bem Amarelo Acabou o barulho Acabou o barulho Acabou o barulho Acabou o barulho O que que era esse presente? É um Pequi Pequi Um macaco 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 Cucu 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 Que bichinho é esse? É, quê 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 Agora eu vou dar um chiquinho pra ele Tá bom Deixa eu dar um chiquinho Agora eu vou dar uma comida, toma Tá bom, toma Come Deixa eu dar um chiquinho Ó, meu, me deu tudo Nossa Esgoveu Ai, esgoveu tudo E agora? Esse de novo Tá fazendo mesmo de novo? Sim Que eu adoro Tá bom Eita Vamos olhar você, mamãe Ai, meu Deus, estou me molhando Ai, minha filha Ai, minha filha Vou te molhar de novo Ai, ai, ai Vou te molhar de novo Agora eu vou molhar, vou molhar, vou molhar, vai Agora eu peguei de você Tá bom Estou molhando você Estou molhando você de lá Estou molhando você toda Agora eu vou molhar maluco Pode ir a sua filhosa Já vem o gatinho Tá bom O que foi Eu? O que é? É o gatinho Está molhando Estou molhando Agora eu vou dar um beijo Para todo mundo do canal Não, eu posso fazer isso mais um pouquinho Vou escolher Aqui, tem mais casa pra cá. Escolha o pitinho. Ah, o rostinho. Tá bom, então. Vamos lá. Sabe o pó aqui? Pó, a farra, pó. Pó, 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 pó. É maluco, deixa eu escolher. Vai lá. Vamos tentar o koala. É koala. Mamãe, pode? Não, esse é dela. Ah, tá, desculpa. Não, tá escrito aqui, porque tá com a cor dela. Não, isso tem que colocar aqui. Esse é o video. Posso? Não. Você coloca esse, enquanto isso eu coloco esse. Então vamos tirar esse daqui. Esse e botar esse pra ela ficar uma princesa. Ela vai ficar princesa lá. Não. Ela vai ser o capitão. Tá bom. Só mais um pouquinho. Só mais um. Vamos lá. Agora o pitinho. Depois é esse, ok? Não. Não é o último. Tá bom. O que será esse presente? Ai, se jogou fora? Não. Não. Ai, se jogou fora. Não, não, não. O pato. O pato caiu. Chico útil. Eu não joguei. Eu sorri. Tá bom. Vai lá. Eu vou dar de novo. Tá bom. Vai lá. Quem será que tá dentro desse presente rosa? Vamos ver. Não pode dar pra ele comer. Não pode dar pra ele comer. Comeu. Mas em outros? Outro. Vamos ver o último então. Não. Eu vou dar um. Eu vou dar um. Vamos ter isso. Beijer a mamãe. Não. Não pode ser. Me ser rato. Olha, tá bonita. Não. Vamos ver. Vamos ver. muito obrigada vai ultimo pode só pegar aqui que ele vai sair eu vou fazer outro aqui agora você vai com quem? pilho entendi ela tá com todos os personagens e hoje eu vou fazer só mais e um pouquinho depois tchau vai lá se inscreve no canal e curte o nosso vídeo aqui embaixo tchau tchau tchau